Abuso sexual velado na cela com os homossexuais. Como é que foi isso aí, cara? O que você quer dizer aqui nesse item do capítulo, do livro? Eu consegui entrevistar um preso e neste dia ele me sinalizou. Neste dia ele me sinalizou que ele tinha uma situação que era chamado o dia D. E aí como era esse dia D? Ele tinha o dia do sexo. Ele iria fazer sexo com todas as pessoas daquela cela. E aí eu perguntei a ele como isso existia. Ele falou que pelo fato do corpo dele ter pontos e olhares femininos, ele foi escolhido para ser a pessoa que iria satisfazer a vontade dos internos daquela cela. E aí eu consegui conversar com ele com calma. E aí eu consegui perceber que existe o estupro velado. Como assim, Carlos, o estupro velado? Porque quando eu fui conversar com os agentes, que na época ainda eram agentes penitenciários, quando eu fui conversar com o diretor, o diretor não tinha conhecimento que se existia esse tipo de violação dentro da unidade prisional. Ou seja, no momento que a cela fecha, naquele momento ali se inicia o estupro. Se existe uma cela com 11, ele vai fazer sexo com os 11. Posso até ser que os 11 não vá, de vez até porque a noite é uma criança. Mas ele vai satisfazer a vontade dos 11 daquela cela. O cara não é homossexual, o cara é forçado. Ele não é homossexual, ele é forçado pelo corpo dele ter traços femininos. Ou seja, ele teve alguns hormônios e desses hormônios que ele tem, deu uma proporção nas nádegas, nos mamilos. E ele, ao entrar na unidade, quem olhou, a liderança que olhou, fez. Esse aí está em minha cela. Como quem tem controle naquela parte interna é o interno com poder de liderança, quem comanda é ele. Então, naquela cela específica, aquele preso estava existindo um abuso sexual velado. E aí, após todo o relato dele, eu consegui narrar com outras palavras como é que ocorre, e não é só com ele. Que aí, depois eu descobri que existem também outras unidades, outras formas de poder fazer o estupro velado. Como assim ocorre o estupro velado? Se cria uma dívida, essa dívida é cobrada, sabendo que a pessoa não tem condições de poder pagar, logo de imediato, paga com o corpo. Se não puder pagar com o corpo, aí vai segunda opção, o dinheiro. Se não puder pagar com o dinheiro, paga quem vem na visita social. Quem vem na visita social, se for a mãe, paga com a mãe. Se vem na visita social, no acesso íntimo, for a namorada, a noiva ou esposa, paga com a esposa. Mas vale lembrar, talarico na unidade tem as consequências de morte. Mas se tiver dívida com quem está cobrando, não existe essa parte do talarico. E aí eu comecei a entender que dentro do sistema existem as quebras de regras. Porque uma coisa é o dia da visita social, a mulher do preso passar e ninguém olhar. Ela também precisa seguir as regras da unidade, que ela não pode colocar roupas coladas. Isso pode também não chamar a atenção dos internos. Mas se o interno estiver devendo e a liderança cobrar a dívida dele, pode também cobrar que ele pague com quem vem fazer parte da visita social dele. Que isso, irmão. Calma aí. Vamos dividir aqui em duas partes, né? que é esse abuso sexual, esse estupro, né? Do camarada que você disse que tem, como é que é o nome? Feições femininas? Isso. O que eu chamo, na verdade, existe o homem que tem hormônios a mais em certos pontos, que aí ele tem mamilos, tem nádegas, que tem sinais femininos. Então quando ele entra na unidade, a depender de quem venha ter o olhar, já seleciona ele como a menina da ala ou a menina da cela. Mesmo que não tenha envolvimento nenhum como o sexualismo. Mesmo que não tenha envolvimento nenhum. Vamos separar isso da dívida, tá? Certo. Que vai estar dentro do mesmo bloco. Meu irmão, primeira coisa. Tu já viu ou ouviu falar sobre isso aqui no Rio de Janeiro? Sobre traços femininos, sinceramente. Do cara forçar o cara a virar a namorada de todos da cela? Com certeza a parte do visitante, né? Que eles chamam de visita social. Pedir para a filha, pedir para a esposa, pedir para mulheres pagarem a dívida por ele, eu já ouvi muito. E isso é uma coisa que não tem como você impedir, porque você não tem como saber. Isso está acontecendo. Você escuta dentro da própria massa carcerária. Agora, a parte de escolher homens sem traço homossexual para serem utilizados como homossexuais, não. O estupro, sim. O estupro de um especificamente, sim. Mas ele ser colocado como... Isso é praticamente uma prostituição, né? Forçada. Prostituição forçada, né? Então, assim, isso aí é uma coisa um pouco mais grave, porque o cara não vai falar. Então, assim, não vou dizer que... Eu acho que é uma situação um pouco mais sensível, um pouco mais complicada. Eu não conhecia esse fato aqui na realidade do Rio de Janeiro. E quem te narrou isso foi a vítima. Foi a vítima. Foi o próprio cara. Foi a vítima. E ele falou que ele não é homossexual e ele... Não. Ele não entrou homossexual. Ele virou homossexual na unidade. E aí, foi por isso que eu consegui ter essa entrevista, ter esse contato com ele, para poder entender. Porque ele deixou de ser... Não, calma aí, mano. Desculpa. Ele faz entender. Ele não era homossexual. Ele virou homossexual... Então, ele virou. Depois da violação. Porque depois que ele foi violado, existiu o dia específico de ele poder fazer sexo com aquelas pessoas daquela cela. Tanto que ele fala que é o dia D. Então, ele virou como proteção. Sim. Tá. Eu estou tentando entender esse ponto. Desculpa. Porque quando tu fala que ele virou... Não. Ele tomou uma decisão pessoal. Não é isso. Ele... Para negro não enrabar ele todos os dias, ele falou, ó. Sou homossexual e vou fazer só um dia da semana. Isso. O que é que acontece? Por isso que no título é violação sexual. Ele não entra na unidade homossexual. Ele é violado sexualmente. E a partir dessa violação, para ter a sua sobrevivência na unidade prisional, ele vai ser ali usado no dia específico para poder suprir aquela cela. Ou seja, é uma forma que ele tem de sobreviver. Ele vai ter que pagar com o corpo para poder ali se manter naquela unidade prisional. Agora, como ele é selecionado, foi isso que primeiro bateu a dúvida. Porque assim, entra diversos homens na unidade prisional. Mas para chegar ao ponto de alguém criar... Por que eles escolheram exatamente alguém, né? Foi a minha dúvida. E quando eu conversei, o que eu ouvi da vítima foi pelo fato dele ter uma nádega ondulada. Criaram um olhar de fantasia nele para chegar a um ponto em cobrar dele. O que é que eles fizeram a cobrança? Fizeram com que primeiro ele fizesse a dívida para poder cobrar dele como ele poderia pagar. Ah, então o simulado ainda é construído para não ficar na covardia, porque tem uma regra ali, né? Isso. Não é tipo, vem aqui agora que eu vou... Eles jogaram com... Eles jogaram com o remédio lá no braço, meu irmão. Que bagulho, cara. Eles usam, dentro da cadeia, eles usam o abalo psicológico. Ele consegue ter o serviço como vai afetar o seu psicológico. Então, o que é que ele faz? Ele mostra primeiro para você que você está devendo e como você vai pagar. Como sua família... E pior que eles conseguem ter uma noção favorável, porque sua família não vai te visitar. Então, não tem como você pagar de forma do PIX, depósito. Não tem como você suprir em algumas atividades. Seja ele lavando o colchão, lavando a cela, lavando a ala. Então, ele vai cobrar. E quem cobra, cobra da melhor forma que quer. Tanto que na cadeia não existe uma tabela de preço. Cada um dá o preço que a sua necessidade atende. Então, ele consegue manipular que você tem uma dívida e como você vai pagar essa dívida. Então, quando eu conversei com essa vítima, ele não entrou na unidade prisional homossexual. Ele virou a sua situação homossexual para poder sobreviver. Tanto que no mesmo capítulo eu tenho o tema de sobrevivência na unidade prisional. Porque cada um paga de uma forma para poder sobreviver durante seus meses, seus anos ali na unidade. Então, existe realmente. É uma situação chata, mas que realmente acontece. Então, tem que fazer um alerta para aqueles camaradas que tomam o anabolizante. Não pode ficar com o peitinho. Não pode ficar com o peitinho. Meu irmão, não comenta crime. Não pode malhar muito a bunda. Pode até ficar com o peitinho. Normal, qual o problema? O cara vai ter peitinho, né? Agora, o cara não pode ser preso, porque chega lá e é outra regra. Exatamente. E não tem essa de governo de direita e de esquerda que se preocupa com o direito humano, não. Porque na Bahia é PTzão há quantos anos? Anos, muitos anos. Pô, a bandeira lá é a proteção do pobre e do direito humano. E da dignidade da pessoa humana, o cacete. E olha o que acontece. Isso é um absurdo, irmão. Cadê uma situação dessa? Capa de jornal. Não existe. Cadê, porra, pressão ao governo permitir uma coisa dessa? O que é mais violação da dignidade da pessoa humana? Você chega lá e alguém te enrabar porque falou que sua bunda é arredondada, como você disse? É. E eu tenho um detalhe. O preso vítima, ele não conta ao policial, porque sabe que se contar, o policial vai retirar ele daquela ala, mas também vai querer saber quem foi que iniciou todo esse trabalho. Se ele falar, a cadeia é muito unida. A depender para onde ele for, vai ter alguém que vai conseguir pegar ele e fazer com que ele pague da forma porque ele falou. Entendi. Entende? Então, infelizmente, ele tem que ficar calado. Porque se ele denuncia que está sendo violado, ele vai ter que ser retirado daquela cela, vai ter que ser colocado em outra. Mas vai chegar alguém na mesma cela que ele vai ser ali alocado e vai cobrar dele porque ele denunciou. Então, ele tem que aceitar calado. Eu já tive a oportunidade de encontrar aqui no Rio, passar por algumas situações aí de você flagrar um interno tendo relações homossexuais com outro, mas assim, ele não aceita aquele homossexual, não. Aí, quando você flagra de alguma forma, porque é um procedimento irregular em algum lugar... Que isso, meu chefe, eu não sou homossexual, foi só me distrair. Foi uma pequena distração, isso aí. Como assim? Ele fala que é uma distração. Acidente. O cara estava enfiando nele, ele até deixou, mas foi para um momento de distração. Foi uma recaída, no caso. Não é recaída, não. Foi uma distração, porque ele fala que nunca fez isso na rua. Ah, não sei, meu chefe, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu me distraí. É, aconteceu, você vai perceber. Ele fala isso. Pô, que é isso, meu chefe? Não sou homossexual, não. Não sou homem sexual, não. Foi só um momento de distração. Isso aí, eu não sei nem o que aconteceu, nem vai acontecer mais. Eu escutei isso várias vezes. Eu não estou dando juízo de valor se o cara dá o que é dele ou não dá. Mas, porra, foi uma distração. Nesse caso aí não foi uma distração, foi uma coerção. Tem uma coisa interessante. Uma coisa é cair, outra coisa é sentar. Quem cai, cai por acidente. Quem senta, senta por gosto, por vontade. Então, geralmente, a gente pergunta pra poder saber se realmente ele caiu acidentalmente ou se ele sentou por gosto. Até porque na cadeia também tem casamento. E quando cai por acidente, fica no chão, é o quê? Quando cai por acidente... Ele alega que caiu por acidente. Então, geralmente, quando cai por acidente é porque ele está pagando alguma dívida. Ah, entendi. Então, aí ele consegue ter as suas manobras. Mas essa de não perceber é foda, né, mano? É, só acho que... Não, eu não tenho nada contra, irmão. A opção do cara é se o cara quer sentar, quer cair com ele mesmo. Agora, dizer que não percebeu é foda, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Tá rindo, mano? Pô, puxado, né, irmão? Bota, 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 bota. Ele pensou em alguma coisa, mas eu pensou em alguma coisa e não falou. Tu tem nádegas arredondadas. Anduladas, né? Anduladas, anduladas. É nádegas anduladas. Tu toma cuidado, irmão. Mantém a tua vida reta, né, meu irmão? Com Deus, com a lei, pra tu não ir pro presídio, irmão. Cumpra todos os protocolos, impostos, tudo pago certinho. Nada disso aí, mano. Tá faltando a câmera lá, né? É, porque só estamos com quatro, né? As quatro estão sendo usadas. Ele ficou vermelho. Vamos comprar outra câmera esse mês. Ele ficou vermelho. Mas então, cara, aí... Porra, que bizarro, né, cara?